Música Elas são muito mais conhecidas nossas por adoçarem as nossas vidas com o mel que produzem e pela dor que suas picadas podem nos causar. O que pouca gente sabe é que esse animal único é o principal responsável pela existência de 70% das culturas agrícolas e 85% das plantas com flores das matas e florestas do mundo todo. As abelhas habitaram o imaginário da humanidade através dos séculos nos brasões e estandartes de grandes imperadores como símbolo de força e prosperidade. Mas hoje elas estão num momento de fraqueza em que precisam de ajuda para seguir em frente com os inestimáveis serviços que nos prestam simplesmente por serem o que são e fazerem o que fazem. O programa Capital Natural dessa semana está recebendo o senhor Gerson Pinheiro, presidente e idealizador do SOS Abelhas Sem Ferrão, e o professor Tiago Francoi, doutor em Genética pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, para nós conhecermos um pouco mais sobre esses fascinantes animais que são as abelhas e entendermos por que elas estão sumindo e o que podemos fazer para reverter esse quadro que tem entre os seus principais prejudicados nós mesmos. Agora eu não posso começar o programa sem apresentar as principais convidadas do programa. Eu vou pedir ajuda aqui para o Celso. Celso, por favor, vem apresentar quem também está nos acompanhando hoje, que hoje é um dia especial. Olha só que linda. Nessas caixas temos aqui duas espécies de abelhas sem ferrão, que estão lindamente colocadas nessas caixas. Eu não sei se... Gerson, conta para mim os nomes, os verdadeiros, os difíceis de falar. Então, a maior é a mandagari preta, ou a escapitotrigona póstica. Escapitotrigona póstica. Escapitotrigona póstica. Foi. Obrigada, Celso. A menorzinha é a mais comum e a mais conhecida no Brasil inteiro, que é a famosa jatai. Jatai. Tetragonista angústula. Eu vou ficar com jatai. Né? A gente chega num acordo. Olha só que linda na imagem que vocês estão vendo aí do Peter. Olha que coisa maravilhosa. E todas essas abelhas não têm ferrão? Como é que isso é possível? Por favor, Thiago. Na verdade, essa é até uma dúvida bastante comum que as pessoas têm. Muita gente acha que nós fizemos algum experimento, alguma mutação induzida para que elas não tenham ferrão, né? Mas, na verdade, é uma característica evolutiva do grupo. Já há muitos milhões de anos, elas possuem o aparelho de ferroar atrofiado, né? E, por isso, elas não ferroam. A principal defesa delas é com as mandíbulas, né? Elas mordem ao invés de ferroar, mas dói bem menos. Ou seja, quer dizer, não vai lá brincar com ela porque ela pode te dar uma picadinha, mas não vai ser um ferrão. Depende da espécie, né? Algumas espécies são um pouco mais agressivas, mas a maioria delas são bastante tranquilas, bem mansinhas de serem... Quem é alérgico à ferroada de abelha, essa picada também tem o mesmo resultado ou não? Sempre tem um... Uma vermelhidão. Uma vermelhidão, assim, mas a alergia ao veneno daquela abelha africanizada, que nós chamamos, essa é diferente, né? É o composto que é diferente. Bom, então vamos começar pelo básico, uma vez que eu já entrei até na parte genética. Mas, Gerson, por que você acha que está acontecendo isso? E eu peço que os dois me respondam isso. Por que nós estamos com menos abelhas no mundo? Então, no meu entendimento, são duas formas. O problema são em duas frentes, né? O primeiro, né? Que o principal deles é o desmatamento que a gente vem sofrendo no Brasil inteiro, em diversos biomas que a gente tem. E o segundo, sem sombra de dúvida, é o grande número de uso de agrotóxicos. Veneno, né? Hoje, o nosso modelo agroeconômico depende de agrotóxico, né? Mas eu não dependo da abelha também? É um... Um contrassenso isso, né? Ou seja, eu mato aquilo que me ajuda a produzir veneno. Mas é isso que vem acontecendo, né? Ou seja, o problema de uso de agrotóxicos descontrolado no Brasil vem, sim, causando a diminuição da população de polinizadores. Não só da abelha africanizada, né? Do caso da exótica, mas das nossas também. E vale sempre ressaltar, Marina, que quando a gente fala de produção de alimento, né? Tem os outros fatores importantes também, que as nossas abelhas nativas são muito mais importantes nesse processo, que é com relação à nossa flora nativa. No processo evolutivo ou coevolutivo, o polinizador evoluiu para a planta. Então, se eu quero manter uma mata nativa em pé, eu tenho que ter polinizadores nativos. Senão, isso não vai acontecer de maneira eficiente. Tiago, você concorda? Eu concordo, até queria acrescentar um pouco mais. Por exemplo, o Gerson falou do desmatamento, mas... Algumas coisas importantes, por exemplo, são as grandes monoculturas que nós temos, né? Grandes plantações de cana, grandes plantações de eucalipto. Isso, você empobrece muito a dieta das abelhas. Elas têm um problema muito sério com nutrição, né? Então... Precisa haver uma variedade. Precisa ter uma variedade de... Uma coisa negativa. Isso, porque as diferentes plantas produzem nos seus grãos de pólen diferentes nutrientes e principalmente os aminoácidos. Tem toda uma gama de aminoácidos que essas abelhas precisam consumir ao longo da sua dieta para ter uma fisiologia saudável. Então, se você tem somente pólen de um tipo entrando na colônia, isso acaba afetando, sim, tanto o desenvolvimento, o sistema imunológico de defesa do organismo e, quando se associa a isso, ao uso dos agrotóxicos, principalmente esses de última geração que nós temos aí, a gente tem um efeito cascata e essas abelhas acabam por não encontrar o caminho de volta, morrem no campo. Numa analogia, a gente não consegue sobreviver só comendo macarrão, né? Bom, né? Não é verdade? De claro, obviamente. Agora, só para deixar claro, o agrotóxico, no geral, quer dizer, não é nada específico para abelha, porque ela não é uma praga e tudo mais, mas o agrotóxico que vai matar uma lava ou realmente uma coisa que faz mal para aquela plantação, ela acaba afetando a abelha em paralelo. É, basicamente isso. Entendi. Um exemplo claro, na cidade de São Paulo, por exemplo, é a nebulização para controle do Aedes aegypti. É essa própria nebulização? É um inseticida. O inseticida mata insetos. Então, não mata só o mosquito em sua forma alada. Entendi. Mata todo tipo de inseto, inclusive abelha. E nós sabemos que essa nebulização, esse veneno aplicado, ele é ineficiente para o controle, né? Ou seja, é um remédio paliativo, é só para não examinizar o problema, mas não resolve problema nenhum. Agora, você falou especificamente Brasil, mas no mundo o problema mantém-se isso? É o desflorestamento, a quantidade de agrotóxicos, uma monocultura? Sem dúvida. Lembrando que as abelhas sem ferrão, no caso, elas não existem só no Brasil, né? Elas existem naquela região neotropical do planeta, do globo inteiro. Então, temos abelhas sem ferrão na Filipinas, na parte da Ásia, na África, na Austrália. Só que, no Brasil, nós temos 3 quartos de toda essa politização de abelhas sociáveis com ferrão atrofiado no mundo. Ou seja, está sob a nossa responsabilidade brasileira de tomarmos contas e protegermos 3 quartos de todo esse grupo de animais tão importante para a gente. 3 quartos? São 404 espécies no mundo inteiro e só no Brasil são aproximadamente 300 espécies de abelhas sociais sem ferrão conhecidas. 300! Não é uma espécie. Não são duas espécies. São 300 espécies. Com tamanhos diferentes, com cores diferentes, com árvores diferentes, que visitam um grupo de plantas específicas, né? Ou seja, se a gente mata uma abelha pequenininha que, por exemplo, não produz muito mel, ela vai deixar de polinizar um grupo específico de plantas. Então, nós perderemos essas plantas também. Então, a gente vai ter que continuar essa fala na sequência, porque mel é uma das coisas, né? Sim. Vamos falar daqui a pouquinho. A gente vai para um rápido intervalo e, ó, do tamanho dessa abelhinha. E volta já já. Estamos de volta com o Capital Natural, que hoje fala sobre a importância e o colapso das abelhas. Nós estamos com o Gerson Pinheiro, idealizador do SOS Abelhas Sem Ferrão, e o Thiago Francoi, professor de Ciências da Natureza e da USP. E eu fiz assim só para mostrar as nossas convidadas, para quem não pegou o começo do programa. Nós estamos muito bem acompanhados aqui por duas espécies de abelhas que não têm ferrão. E aí eu vou retomar aquilo que o Gerson estava falando. Três quartos das abelhas sem ferrão do mundo estão no Brasil e a gente não cuida muito bem disso. Agora, por que é importante cuidar bem delas? Vamos ver. Bom, a gente estava falando do mel, mas você ia fazer uma interferência, Thiago, por favor. Na verdade, eu ia fazer só um comentário aqui na fala do Gerson sobre a quantidade das abelhas, porque nós temos um... sempre que a gente fala em abelhas, a primeira coisa que o pessoal pensa é numa colmeia, é rainha, é abelha que ferroa, né? E, na verdade, nós temos em torno de 20 mil espécies de abelhas no mundo já conhecidas, né? E só em torno de 5% delas são as abelhas que vivem em colmeias. Todo o restante são abelhas solitárias. Solitárias? Solitárias, isso mesmo. Gente, para! Isso eu não tinha o menor conhecimento disso. São abelhas autossuficientes. Elas saem, acasalam com o macho, fazem o ninho, botam o ovo, buscam alimento, fazem outra célula, outro ovo... São um lobo-guará, praticamente. Ela é basicamente autônoma. Isso, a maioria, você está falando. A grande maioria. 5% é que vivem em colmeias. 5% são as que vivem em colmeias. E mesmo assim, com tudo isso, com essa quantidade de abelha, nós temos um problema de polinização? Existe um déficit de polinização, mas tem algumas coisas que precisam ser levadas em consideração. Por exemplo, nós sabemos que ao se colocar colmeias de abelhas nessas plantações, a produção do alimento aumenta muito. Laranja, café, maçã, melão, tá certo? Mas por muito tempo houve um certo descompasso. Que os apicultores pediam para os agricultores, posso colocar uma colmeia na sua plantação de laranja? Para, na verdade, que essa abelha fizesse mel de laranja, mel de flor de laranjeira, tá certo? Só que, e por muitas vezes, o apicultor pagava para colocar a colmeia ali, quando ele, na verdade, deveria receber. Porque sem aquelas abelhas ali, a produção desse agricultor cairia muito. Então, teve por um grande período, assim, esse descompasso de um entendimento invertido de quem é que está prestando o serviço. Para quem? Que interessante, porque começo a visualizar que numa programação de um plantio, você tem que ter o plantio, a terra, a semente, o adubo, a água, o gado no canto ali para fazer a rotatividade e o polinizador. E tem culturas, né, que são muito dependentes, né? Do tipo? Do tipo de abelha. Um maracujá, por exemplo. O maracujázeiro é polinizado por uma única espécie de abelha, que é o que nós chamamos de mamangava, uma abelha grande, uma abelha solitária, inclusive, né? Essa é dolorida. E nós temos casos... Totalmente a parte, o espaço dela tem que estar garantido. E o curioso é, volto a falar sobre agrotóxico, né? Existem locais já de São Paulo mesmo, mas o caso mais publicado nas redes é na China, em que você contrata a mão de obra humana, dá a cada um cotonete para o ser humano ir lá polinizar as flores. Por quê? Porque usamos venenos demais, o terreno está contaminado, a água está contaminada, o ar está contaminado e, consequentemente, o polinizador desapareceu. E hoje nós polinizamos manualmente uma coisa, um serviço. Na China? Na China e em algumas cidades do interior de São Paulo já. Aqui em São Paulo nós fazemos isso também. Sim, sim. As pessoas estão usando cotonete para polinizar o maracujá. Por quê? Porque não tem a mamangava no local. Não tem a mamangava e tem um outro problema aqui. Nós temos, em termos de pesquisadores que trabalham com abelhas, o número é relativamente baixo da quantidade de espécies que nós temos. E por falta de investimento, a gente tem um problema de conhecimento do comportamento básico, das necessidades básicas das espécies. Então, tudo bem, eu sei que a mamangava vai e poliniza o maracujá, mas se eu não sei como criar a mamangava, de nada me adianta saber que ela pode estar ali. Então, tem que ter um trabalho conjunto de conhecimento do manejo básico dessas abelhas, de redução do uso de agrotóxicos, de preservação do ambiente no entorno, de oferecimento de locais para essas abelhas fazerem os seus ninhos, porque afinal de contas é por isso que elas vão nas flores, elas vão buscar o pólen para provisionar os seus ninhos de alimento, tá certo? Então, tudo isso precisa caminhar junto e não caminha, né? Agora, deixa eu... uau, eu tô... Tá processando. Eu tô processando. E não é brincadeira, isso é muito, muito sério. Sem dúvida. Mas, historicamente falando, isso já aconteceu alguma vez na história do mundo? Porque muitas vezes quando a gente dá alguns argumentos de que algo está acontecendo nesse momento com o clima, com isso, com aquilo, há sempre quem apareça com a ideia do cíclico. Isso aconteceu quando aumentou dois graus de temperatura por conta do vulcão, né? Em algum momento na história da humanidade ou do mundo, nós sabemos ter acontecido isso com as abelhas, né? Eu desconheço. Também desconheço. Na verdade... Vocês conhecem? Na verdade, eu acho que eu retorno naquele ponto. É uma associação de fatores que vem acontecendo ultimamente. Então, é uma baixa variedade de plantas para essas abelhas, são as grandes monoculturas e esses novos agrotóxicos que surgiram nos últimos anos, eles têm um poder, assim, devastador contra essas abelhas. Mesmo quando eles não matam as abelhas, quando eles não são aplicados em uma dose letal e essas abelhas simplesmente vão ao campo e morrem por lá mesmo, existem alguns estudos que demonstram que quando você aplica em doses subletais, isso afeta enormemente o senso de navegação das abelhas. Então, elas simplesmente não conseguem voltar para as colmeias. Alzheimer em abelha. Alzheimer em abelha. Mas nós temos como dar algum exemplo de boas atividades no mundo, visto que aqui no Brasil a gente está com dificuldade, na China nem se falha. Eu sempre fico sonhando com Holanda e Noruega, tem sempre bons exemplos de tudo por lá. Temos exemplos positivos, né? Institucionais, não. Nós temos algumas iniciativas, o banimento em alguns lugares do uso de agrotóxicos, de agrotóxicos específicos que são um pouco mais agressivos, assim. Mas a força da indústria por trás da produção desses agrotóxicos é muito grande. É uma quantidade muito grande de dinheiro envolvida e esse pessoal acaba tendo uma força junto a políticos e órgãos governamentais, né? Então, quase sempre essas decisões são revertidas. Agora, Tiago, você trabalha especificamente com genética de abelhas, é isso? Isso, exatamente. Quer dizer, o seu nicho é desse tamanho quando você pensa o geral, mas você tem um mundo inteiro, né? Só por uma quantidade de espécies de abelhas para tratar, é de uma importância incrível. Você tem espaço, tem apoio? Olha, a gente tem... Aqui no estado de São Paulo a gente tem uma situação um pouquinho melhor do que no resto do Brasil, porque a FAPESP é um órgão muito bem estruturado de fomento à pesquisa. Ainda que a gente sempre acha que está mal assessorado nesse ponto, porque todos os projetos que a gente acaba pensando, você pensa numa coisa macro, né? Mas sempre que eles são aprovados, eles sempre vêm com cortes, diminuições, ajeita isso, ajeita aquela outra parte. Então, a gente nunca consegue desenhar exatamente o que a gente pensou. Eu quero ver com você, então, qual é a importância da pesquisa genética de abelhas. Em instantes, rápido, não sai daí. Vem. Estamos de volta com o Capital Natural, que hoje fala sobre a importância e o colapso das abelhas, com Gerson Pinheiro, idealizador do SOS Abelhas Sem Ferrão, e o Tiago Francoi, professor de Ciências da Natureza da USP. Bom, a gente estava falando sobre a importância do estudo genético. E eu queria entender de você, Tiago, quer dizer, por que é tão importante estudar a abelha de forma genética? Bom, na verdade, quando a gente fala genética, a gente tem uma gama muito ampla de possibilidades de estudo. No caso específico do meu laboratório, nós trabalhamos com a diversidade genética dessas abelhas. Então, eu vou te dar um exemplo mais ou menos simples, mas que vai te fazer entender. No nosso laboratório, a gente mapeia quão diversas são as populações de uma mesma espécie. Então, nós escolhemos uma espécie e trabalhamos para ver a diversidade genética. A diversidade genética dessas abelhas, ela é importante, porque é a partir daí que você tem as diferentes características de resistência a um determinado agrotóxico, ao frio, ou capacidade de reprodução e todo o resto. Tá certo? Então, imagina a seguinte situação. Num lugar onde todos os indivíduos são geneticamente idênticos, a doença que mata um, mata todos. Agora, onde você tem uma diversidade genética muito grande, você sempre vai ter, ou quase sempre é esperado, que você tenha alguns indivíduos resistentes a esse fator que está afetando a população. Então, você evita a eliminação da população baseado nessa diversidade genética. Você pode, através desses estudos, criar novas, e é horrível dizer isso, ter que criar novas espécies, mas nessa manipulação toda, que sejam, de repente, imunes a esses agrotóxicos? Não, não. Criar novas espécies, não. Isso é bem, bastante impossível. Mas, na verdade, nós conseguimos mapear os locais prioritários para a conservação dessas espécies. Então, se você preservar, eu tenho um mapa genético dessas espécies, eu posso dizer, as localidades A, B, C e D são prioritárias para que a gente preserve essas populações e eu consigo conservar a diversidade genética delas. Então, basicamente, nesse sentido. Todo esse colapso que eu agora, há instantes, falei, toda essa redução no número de abelhas. Aliás, primeiro, vamos precisar nessa redução. O que está acontecendo? Qual era o número que tínhamos e como é que estamos na população de abelhas no mundo? Caiu consideravelmente. Se eu não me engano, nos Estados Unidos, acho que a população caiu em 40%. Caiu em torno de 30% todo ano, na verdade. Todo ano. No Brasil, dessas 300 espécies, aproximadamente, cinco delas já estão em risco, na lista vermelha do Ibama, como espécies em risco de extinção. Por quê? Porque são abelhas muito específicas a determinadas condições de ambiente. Então, quando esse ambiente é destruído, a gente perde essa riqueza. Então, é preocupante, é preocupante. A gente tem que fazer muita coisa e fazer algo rapidamente para proteger. Agora, se 30% ao ano nos Estados Unidos, aqui uma quantidade muito grande, no mundo, então imagino que isso se replique pelo mundo todo. Nós estamos falando, então vamos ficar em uma média de 30% de perda das abelhas. O que acontece conosco a partir daqui? Por que isso é um grande problema? Caso ninguém tenha percebido até agora, nessa hora do programa. Mas veja, por mais que quando a gente pense em abelha, a primeira coisa que vem à cabeça é o mel, a importância das abelhas é um pouquinho diferente. Ela é resultado da polinização. Ou seja, quando ela vai até a flor buscar o seu alimento, que é o grão de pólen, ela acaba por transferir o grão de pólen de uma flor para outra e começa a gerar frutos. Então, para você ter uma ideia, em torno de 30% do alimento que está no seu prato hoje é proveniente de polinização por abelhas. Ou seja, de cada três garfadas que você dá, uma é porque a gente tem abelha. Olha isso, que fantástico. E não é assustador porque a gente está perdendo esses animais. Eu costumo dizer que abelha não dá só mel, não dá só alimento. Ela não dá beleza. Você passa em uma rua, vê aquela floração que a flor dá para a abelha, para o polinizador. Isso também alimenta o espírito da gente. E a gente não olha, a gente só vê e só pensa no mel. A abelha vai muito além do mel. A abelha é um exemplo de animal a ser seguido pela gente. O estilo de vida. O estilo de vida. Eu costumo dizer que abelha transforma a vida das pessoas quando você passa a conhecer. Daí a importância de você falar cada vez mais de abelha. falar da importância delas. Que é por elas que nós vivemos. Ela é o único animal que consegue fazer o link entre dois reinos. O reino animal, no qual nós estamos, e o reino vegetal. 75% do que nós comemos vem disso. Desse trabalho que elas fazem. E se nós perdermos isso, eu imagino tempos ruins. Mas é isso que eu queria citar um pouco. Quer dizer, é catastrófico. É catastrófico. É falta de alimentos. Isso. Fome no mundo. Fome no mundo. Guerra civil. Vamos brigar por comida. Vocês têm dados econômicos com relação a isso? Tem um levantamento. Ele já é um pouquinho antigo, do ano de 2009. Mas se a gente for falar em termos econômicos, na Europa, nesse ano, um levantamento mostrou que em torno de 11% do valor da agricultura naquele ano foi de responsabilidade de polinização por abelha. Isso dá 153 bilhões de euros. Vamos repetir. Não, porque eu acho... A gente fala um dado, a pessoa ouve, mas não absorve. Então vamos ver. 11%... Do valor da agricultura na Europa, no ano de 2009, é responsabilidade de polinização por abelhas. Traduzindo em números, isso dá 153 bilhões de euros ao ano. Meu Deus do céu. Isso é a Europa, em que o número de espécies de abelhas é reduzido. Diferente do Brasil, que tem uma riqueza. Uma fatura danada. E a gente não cuida. Então, às vezes eu brinco, né? Como é que eu vou proteger e salvar alguma coisa se eu não sei se existe? E o que você estava falando, Gerson, que a gente nem sequer sabe tudo sobre todas. É como eu te falei. Ou seja, nós temos algumas espécies de abelhas, algumas, dezenas delas, que só está o nome dela. Ela não foi descrita, ninguém sabe nada daquela espécie de abelha. Alguém foi lá, achou uma espécie, me identificou com uma espécie nova, deu um nomezinho, acabou. Para por aí. E a gente corre um risco bastante sério de perder o que a gente nem conhece ainda. O que a gente nem sabe que está lá. Ao desmatar uma parte, ao eliminar uma parte de um ambiente, você corre o risco de estar eliminando junto os animais que estão ali, que a gente não conhece, nem sabe que eles existem. Eles são extintos antes mesmo da gente saber que eles um dia viveram. Agora, temos aqui o SOS e a abelha sem ferrão. Imagino que tenhamos diversas ONGs, associações aí pelo mundo se mobilizando. Quer dizer, o assunto já está em pauta? Sim. Um pouco tarde, mas já está em pauta? Sem dúvida, sem dúvida. A gente vem fazendo trabalho de formiguinha, de conscientização. De abelhinha. De abelhinha, na verdade. De conscientização, principalmente, né? Então, existem diversas instituições já pelo Brasil afora, pelo mundo afora, preocupado com esse tipo de situação. E o que se consegue através disso? Alguma coisa já se conseguiu, além de chamar a atenção do público, olha, atenção para isso, mas na prática já conseguiu? O que eu costumo dizer é que o trabalho de conscientização vai levar a pessoa, entendendo a importância, a rever esses conceitos de consumo, de descarte, da forma que ela lida com a natureza, né? Eu conheço pessoas que não plantam uma árvore porque cai folha. Folha não é lixo, né? Essas pessoas eu já faço outro tipo de análise. Você entendeu? Mas por que essas pessoas ainda não pensam dessa forma? Porque elas pensam que o mundo não vai acabar ou não pode acabar. E pode acabar. Elas não viram o meu programa passado sobre árvores. Mas sabe, Marina, tem uma coisa que falta um pouco de divulgação. Aqui na região sudeste, principalmente, a gente tem uma tradição muito pobre na criação de abelha sem ferrão. E abelha sem ferrão, o criar esse tipo de abelha, ele envolve várias benesses para a comunidade como um todo. Primeiro, ele é um hobby, e é um hobby bastante produtivo e, assim, realizador para as pessoas. Junto com o Celso, a gente está fazendo uma pesquisa agora no mestrado dele, que a gente está traçando o perfil do meliponicultor no estado de São Paulo e a gente tem visto que em torno de 90% deles são robistas. Mas falta um passo extra. Ao você criar abelhas, o próximo passo é simplesmente ampliar essa criação, porque isso entra como uma atividade de subsistência complementar, de renda. Então, nisso você melhora a qualidade de vida da pessoa, você aumenta a quantidade de abelhas que você tem, você preserva mais e você tem uma função social dessa abelha que é justamente aumentar a entrada de renda nessa família. Agora não precisa ser só sem ferrão, porque agora eu fiquei com dó das conferências também, que tem toda a utilidade que tem. Todas, todos têm a utilidade. E só complementando o que o Tiago falou, nesse aumento de escala que tem que ter para poder proteger mais, ou seja, a atividade da meliponicultura tem que ser rentável comercialmente, o que acontece? Não tem legislação. O que falta é lei para regulamentar a atividade comercialmente falando. Então, existem muitos ativistas aí, muitos heróis aí lutando por isso, mas ainda falta um caminho meio longo a percorrer até que a gente consiga proteger de uma maneira mais definitiva. Bom, a gente já começa tentando falar do assunto, passar essas informações que são importantíssimas. Só vou fazer uma complementaçãozinha, porque você falou das abelhas com ferrão. Realmente elas são, ainda hoje, o principal polinizador comercial que nós temos. É uma das poucas abelhas que nós temos com todas as técnicas de manejo já muito bem definidas, tá certo? Então, ela é uma abelha extremamente importante. Sem dúvida. A grande vantagem de trabalhar com abelha sem ferrão é que uma dessas você pode ter no quintal da sua casa. Sim, sem dúvida. Mas ela é extremamente importante. Temos que acertar essa relação, mas antes da gente encerrar, eu queria apresentar para valer as nossas convidadas, Gerson. Essas aqui, vamos falar o nome delas para valer. Pode vir aqui do lado. Claro. Essa aqui é a mandaguari preta. Eu vou usar aqui um celular rapidamente para ajudar a luz aqui, ó. Dá para ver? Também é uma abelha bem comum na cidade de São Paulo, né? E aqui, a curiosidade, é uma célula específica que elas constroem, que é uma célula maior que as demais, chega a ser de quatro a sete vezes maior, e que vai dar origem à princesa. A princesa. Essa princesa, ou ela vai substituir a rainha desse enxame, ou ela vai sair, será fecundada e formar um novo enxame. Olha que fantástico. Essas são tão pequenas, mas elas são mais escuras, né? São mais pretas. Essa é bem pretinha. E a gente tem uma turma aqui do lado que é menor e mais amarela. Isso. Essas menorzinhas já estão aí. É a abelha mais cosmopolita, muito comum na cidade de São Paulo. Qualquer parede ou bastante árvore tem nesse enxame edificado, né? A curiosidade dessa abelha, nesse enxame que a gente consegue ver, é essa estruturazinha bem pretinha aqui, bem brilhante, que é um depósito de própolis. Própolis? Própolis. Elas usam como arma contra formigas, que é um predador natural, porque é bem viscoso, e como um antisséptico. Ou seja, elas conseguem manter esse ambiente aqui dentro completamente clean, limpo, puro. Eu costumo brincar que a gente olha e pensa que é sujo. Aqui dentro é mais limpo do que aqui fora. Tenho certeza disso. Gente, é lindo. E elas são pequenininhas, amarelas e sem ferrão. E essa nem é a menor abelha que nós temos. Ah, não é a menor? Não, temos abelha que é metade dessa. Se bobear, você acha que é um mosquitinho e na verdade é uma abelha no Brasil? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, Gerson, vou ter que pedir para que você se sente aqui para eu fazer a parte mais triste do programa, que é encerrar. O programa dessa semana fica por aqui. Eu agradeço muito a presença dos nossos convidados, o Gerson Pinheiro, presidente e idealizador do SOS Abelha Sem Ferrão, e o Tiago Francoi, doutor em genética pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e professor da USP. Eu sou a Marina Machado. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.